Dinheiro chegando aos quatro ventos, de todos os lados, norte, sul, leste, oeste, de cima, de baixo, brotando da terra, caindo do céu. Dinheiro, dinheiro caindo pra você. Uau! É possível? É possível sim, porque dinheiro é energia. Dinheiro é energia, é instrumento de troca. Portanto, ele passa de mão em mão. Ele é como o vento, ele é como o ar que respiramos. Não tem como você segurar, ele tem que girar, ele tem que circular. Você não precisa ficar preocupado com o amanhã segurando. Deixa fluir, deixa ir, deixa vir. O dinheiro é instrumento de troca. Circule, deixe ir, deixe vir. Não se apegue, porque se você se apegar, você vai, você vai adoecer. Se você só comer, 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 comer e não defecar, sua barriga vai ficar inchada, vai ficar grande, você vai ficar doente. E você vai ficar com mau cheiro. Olha, deixa as coisas circular, vai, vem, circula, circula dinheiro. E ele pode vir pra você. Então, vamos fazer a simpatia, né? Uau! O ideal é você arrumar os cristais, né? Mas, às vezes, no momento, você não tem os cristais, pelo menos um cristal você vai conseguir pra você. Ah, vai! Aonde, Sueli? Ah, você consegue ir nas lojas de importado, você consegue nas lojas de pedra, você consegue comprar pela internet. Pelo menos um cristal você vai conseguir pra você. Vai amarrar este cristal lá no alto. Aqui é um lustre, né? Poderosíssimo da espiritualidade. Mas, você pode amarrar um cristal. Um tapete vermelho, ou um tecido vermelho, de setinha, etc. Então, e muitas notinhas de brincadeira. E uma estrela de cinco pontas, o pentagrama mágico. E aí, você vai colocar e vai deixar. Por quanto tempo? Por sete dias! Por sete dias! E vai todos os dias falar, dinheiro, vem pra mim! Uau! Uau! Isto! Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever. Muitíssimo obrigada!